Eu lembro com muita precisão, assim, eu morava no Fonseca e toca o telefone fixo da casa, que também é outra coisa do passado, eu falei, é o Chico. E eu lembro assim, eu falei, que Chico, né? É o Chico Alencaro, eu falei, eita, eu queria marcar um café com você, queria que você estivesse aqui na minha casa, eu queria conversar com você, eu venho almoçar aqui comigo, moro em Santa Tereza. E aí eu falei, claro, o maior prazer, e tomei um susto na época. E aí o Chico falou, olha, eu ganhei para deputado estadual, eu estou montando a minha equipe, e eu queria muito que você viesse fazer parte da minha equipe, né? Você tem todo um trabalho com direitos humanos, um trabalho nas favelas, no cárcere. O Marcelo foi um exemplo nesse aspecto, de assumir e depois topar uma candidatura, e isso é muito bom. Eu acho que aí você sente a ideia mesmo de passar o bastão que não é seu, porque a chama, ela deriva de vários elementos, né? Não é a chama do brilho próprio, que é o comum na política, né? O indivíduo, o salvador da pátria. Você é uma figura muito emblemática de lutas boas e necessárias. Marcelo, vem aí, o bicho vai pegar. Agora, eu, Chico, estou com uma expectativa muito grande. Um dos papéis que eu acho que nós teremos que ter, você no Senado e nós ali, essa equipe que a gente vai eleger de deputados e deputadas no Brasil inteiro, a gente vai ter que meter a mão no que ele fez com a reforma trabalhista, no que ele está fazendo com os direitos mais elementares e básicos. Então, assim, tem um quadro de crise muito profunda que tem um efeito real na vida das pessoas, né? As pessoas estão morrendo, tem um genocídio colocado, tem desemprego, porque o número de desempregados é muito maior do que o que aparece. A gente vê uma tragédia social muito grande onde a luta política dentro do parlamento vai ser fundamental. E, claro, a gente não faz a luta política no parlamento desvinculado das ruas. Por isso mesmo, é absolutamente fundamental estar lá com uma votação, repito, maciça. Quanto mais voto você tem, mais os nossos adversários nos respeitam. Você quer votar em você e nos seus melhores sonhos? Tecle 5050. Marcelo Freixo, deputado federal. Imprescindível na Câmara. Imprescindível na Câmara. Imprescindível na Câmara. Imprescindível na Câmara. Imprescindível na Câmara.